Uma coisa ali, em termos de movimento, as pessoas estão a viajar mais para onde? Para todos os distintos países, até, era no Pó, até, de Maputo, para participar, lá estão viajar as pessoas. E todos os dias? Sim, todos os dias, sim. Mas as pessoas estão também a sair daqui para Maputo, por exemplo, ou estão mais a ir para a zona centro-norte? Estão no Maputo, há um movimento, como centro também, zona norte também há um movimento. Há um movimento, sim, sim, ok. Mas há alguém que não está conseguindo ter lugar, então? Não, não, quem compra o bilhete sempre, a faltar de uns dias, sempre tem espaço para dar de sol. Mas diga ali que as pessoas têm quantos dias para comprar o bilhete para conseguirem viajar? Deve comprar a faltar de uns dias, de outros dias. Se não compra o bilhete, faltando uns, dois ou três dias, o que acontece? Se quiser viajar do mesmo dia, não vai conseguir viajar. Não vai mesmo? Não vai mesmo, é verdade. É melhor que eu comprar a bilhete a faltar um dia. Aqui na cidade da Machista? Sim, aqui no Esquerdo, muito aqui no Esquerdo, muito aqui no Esquerdo e transporte do Citilink. Citilink é uma empresa com autocarros, luz, benção, luz. Sim, sim. Então, é mais ou menos isso? É, apostar a mim, todas as pessoas que querem viajar, vão comprar o bilhete aqui no Citilink, sempre. Ok. Outra mensagem, então, que deixa para as pessoas que estão para viajar com o Citilink, que há muita responsabilidade ou não há responsabilidade, como é que você sabe? Não, nossa empresa sempre é raro, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem problema. Não. 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 Se compra a bilhete, o Citilink sempre vai viajar à vontade até o seu destino, sem nenhum problema. Não anda mal, né? Não anda mal. Não anda mal. Não sei se é de aí, 90, 80, 70. O nosso carro está bem controlado, né? Então, já temos aquele sistema de controle. Se o carro descender a velocidade, dá até 110 km o carro, o carro já vai andar mal. Não pode passar até 120 km. O nome como ele disse que é? Sérgio Maticim. Tá bem, obrigado, Sérgio. Tchau.